Proibidos desde março, estão liberados os eventos sociais e de entretenimento em todo o território gaúcho, com exceção das pistas de dança. A flexibilização foi autorizada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado, em que também constam as regras para a realização destes eventos. As liberações só valem para regiões que estão em bandeira amarela, de risco baixo ou laranja, risco médio. E há previsão de limite de público. A retomada destes eventos poderá ocorrer apenas em municípios que já encaminharam a volta das atividades escolares. No caso dos eventos realizados em ambientes fechados e com o público em pé, o que inclui a maioria das festas e celebrações, a liberação vale apenas para regiões que estejam há 28 dias seguidos em bandeira amarela ou laranja. Na bandeira amarela, o público máximo permitido é de 100 pessoas e, na laranja, de 70 pessoas, considerando tanto trabalhadores quanto anfitriões e convidados. O limite máximo de duração dos eventos é de quatro horas. Os protocolos sanitários incluem o uso obrigatório de máscara, a exceção do momento do consumo de alimentos ou bebidas, repondo imediatamente depois, disponibilização de tótens e dispensers de álcool gel com acionamento automático, sem contato, e em diferentes locais estratégicos. O trecho seguinte do decreto indica que é vedado o uso de pista de dança. No mesmo decreto, o governo liberou a realização de eventos em ambiente aberto com o público em pé. A lotação máxima permitida para esses eventos é de 40% do previsto no plano de prevenção contra incêndio, quando houver consumo de bebidas e alimentos, e de 50% nas demais áreas. O limite máximo de duração do evento também é de quatro horas.